Olá, sejam bem-vindos ao resumo das notícias desta semana aqui em Lauro de Freitas. Confira! O verão é a época em que mais podemos notar a presença de abelhas em áreas urbanas, já que elas estão procurando locais favoráveis às suas habitações. A toxina que esses animais liberam ao ferroar um ser humano pode ser letal. Portanto, ao avistar uma colmeia ou um enxame, ligue para o centro de zoonoses. Confira a matéria completa no nosso portal, lftv.com.br. O Grupo Centauro está com o processo seletivo aberto para 25 vagas que irão integrar a equipe da loja do Parque Shopping Bahia em Lauro de Freitas. Outras empresas também estão realizando convocações. Saiba como se inscrever nessas vagas acessando o nosso site. O pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas, Teobaldo Costa, anunciou que em poucos dias deve se filiar ao Democratas. Além de já ter escolhido a sigla que fará parte, o empresário terá Matheus Reis como seu vice. O Minuto LFTV fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto